Todos os que têm discursado têm abordado o quanto a Amazônia tem sido agredida na sua biodiversidade. Pelos megaprojetos econômicos, pela poluição dos rios, a destruição da floresta, as recentes queimadas, a construção de hidrelétricas sem passar pelo controle legal, tudo aquilo que prevê a lei, como, por exemplo, a consulta aos povos originários que já estão instalados ali, e toda uma sorte de consequências sociais, socioambientais, que esses projetos têm trazido para a região. Há muita sintonia por parte dos padres sinodais em relação à necessidade de tudo isso ser denunciado. Então, há um consenso muito grande que nós temos que pensar em modelos alternativos de desenvolvimento sustentável, de exploração dos recursos naturais com bom senso, com respeito aos povos da Amazônia, especialmente aos povos originários, que são os primeiros habitantes da Amazônia, os povos indígenas. O clima que predomina é um clima de muita serenidade, de muita fraternidade, e sempre a presença do Papa é uma presença que confirma a todos, o seu estado de humor é contagiante, é muito carismático, muito próximo, e muito firme também nas suas falas. Quando ele quer falar, ele não deixa de dar o seu recado. Isso nos encoraja todos a também fazermos o mesmo.